Bom dia senhores grotarriquenhos, senhores congoialenses Hoje dia 21 do 4 estou aqui na serra do Sr. Joaquim Zinico Moisés, o pessoal daqui da serra já cansou, eu já cansei Que situação que está isso aqui Moisés Moisés, com duas horas de tempo a máquina vem aqui para passar a patroa Ela sobe e desce que resolve a vida desse povo Aqui está quebrando o carro, quem tem carro baixo não está tendo como andar aqui Só tem duas caminhonetes liqueando, carro baixo aqui se pôr É facinho de deixar o kart aqui Facinho não, eu acho que tem lugar aqui que realmente não está passando Eu teve uma regramação de uma moça que não pôde vir visitar os pais Porque não sobe realmente, carro baixo não sobe mesmo, isso é verdade Então Moisés, mais uma vez estou aqui implorando Implorar para o prefeito, para que o prefeito dê condições dignas Do pessoal ir e vir Que é a situação